Hello cheirosos! E no vídeo de hoje quero compartilhar aqui com vocês, vai ser um vídeo mais assim de bate-papo, né? De um tema aí a respeito de quantidade de perfumes, né? E enfim, né? Quais são as desvantagens de termos muitos perfumes? Existem desvantagens? Ou será que você é daquelas pessoas que fala só vejo vantagem ter muito perfume? Então hoje eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Algumas desvantagens que eu considero sim de se ter muitos perfumes em casa, né? Aliás, eu vou aproveitando o vídeo também pra dar dicas aí de qual perfume comprar, se eu compro, se eu não compro Como escolher uma fragrância, né? Quando você tá ali pesquisando, quando você tá decidido realmente que você quer uma fragrância Mas você talvez nem saiba qual é essa fragrância, então você começa a pesquisar e aí você acaba comprando Por que você viu uma imagem ou por que você vê alguém falando, enfim Então vamos bater um papo aí a respeito disso, espero muito que vocês curtam aí esse vídeo Se inscreve no canal pra não perder nada do que eu posto por aqui Vai me acompanhar no Instagram também, é o Batais Pimentel Oficial Por lá estamos sempre conversando sobre perfumaria, tá gente? Então olhem só, existem pessoas que são colecionadoras específicas realmente de fragrâncias, né? Tem pessoas que tem diversas linhas ali que colecionam perfumes E por isso elas têm sim muitas quantidades, né? Não quer dizer que essa pessoa vá usar todos esses perfumes Muitas vezes realmente ali é um acervo que essa pessoa tem E por gostar realmente de colecionar perfumes, tá? No meu caso específico, né? A quantidade de fragrâncias que eu tenho eu considero até que grande Hoje se vocês me perguntarem quantos perfumes eu tenho, eu não tenho ideia Já faz muito tempo que eu parei de contar a quantidade de perfumes que eu tenho, tá? Mas normalmente eu me incomodo um pouco quando eu vejo que eu tô com uma quantidade muito grande de perfumes que vão ficando parados, né? Então eu diria pra vocês que essa é a primeira desvantagem de se ter muitos perfumes No meu caso, que trabalho especificamente com isso, né? Faço vídeos aí pra vocês, faço resenhas, tô sempre testando perfumes E também comparo fragrâncias Então pra mim é interessante ter um acervo bacana Principalmente quando eu vou fazer comparações, né? Vocês pedem muito esse tipo de conteúdo Do tipo, ah, esse perfume parece com qual? Você sente semelhança ou diferença entre ele e outros? Ou quando eu também vou comparar contratipos, né? Perfumes inspirados É bem legal ter o perfume aqui, né? O importado no qual ele foi inspirado Pra poder fazer essa comparação Então no meu caso eu até preciso realmente ter uma quantidade um pouco maior ali por essa questão Mas mesmo assim existe a desvantagem de você Quando eu tenho muitos perfumes Com certeza você vai ter perfumes que vão ficar parados Não tem jeito, não dá pra usar tudo Então o que acontece, né? O perfume quando ele vai ficando muito tempo ali encostadinho, paradinho Dependendo da forma que você guarda, da forma que você cuida desse perfume Ele pode acontecer de estragar, de oxidar De começar a ter realmente um problema ali na mudança do cheiro Na mudança da performance E ninguém quer investir num perfume pra de repente abrir o frasco E sentir que aquele perfume estragou, né? Que vai jogar fora, às vezes um perfume que tá cheinho Que tá novinho ali na caixa, no frasco E de repente esse perfume estragou Então essa é uma das desvantagens Com certeza, né? De você não dar conta de usar tudo E por conta disso você de repente perder um perfume de qualidade que você tenha aí Uma outra desvantagem também, né? É lugar pra guardar, né? Hoje em dia cada vez mais a gente vê as pessoas morando em lugares cada vez menores, né? Hoje a nossa vida ela tá muito mais compacta do que era muitos anos atrás Então é complicado quando você tem um acervo grande de perfumes Você encontrar lugar pra guardar E ainda que seja num formato que você consiga ver tudo que você tem, né? Eu mesma aqui eu costumo deixar Agora que eu tenho esse armário aqui Eu costumo deixar os perfumes dentro das caixinhas Pra poder ter uma boa conservação Mas muitas vezes eu esqueço vários deles Então quando eu começo a mexer Vou puxando lá pro fundo Vou olhando os perfumes que estão ali mais esquecidinhos Mais encostadinhos É que eu começo a resgatar ali vários perfumes Que às vezes estão esquecidos Só porque não estão ali realmente à minha vista, né? Então essa também é uma desvantagem, né? Você conseguir organizar e guardar os perfumes De uma maneira que você possa enxergar todos eles Possa ver realmente os perfumes que você tem E até mesmo não acabar não comprando repetido, né? Eu já recebi comentários assim De pessoas que achavam que tinham perfume Depois foram lá e compraram Achavam que não tinham, né? O perfume Aí depois foram lá comprar Descobriram que já tinha comprado há um tempo atrás O perfume estava lá encostadinho Lá no canto, guardadinho A pessoa nem lembrava que já tinha comprado Então tem várias situações Que são assim parecidas com isso Perfumes também que vão ficando esquecidos E depois de um tempo a pessoa descobre Que ela é apaixonada por aquela fragrância E ela deixou de usar durante muito tempo Então essa coisa, né? Da logística ali De ter onde guardar os perfumes Em que lugar guardar É uma coisa que também é complicada, né? Quando se tem muitos perfumes, né gente? Então é uma coisa que você tem que saber organizar Inclusive já vou convidando vocês também Pra fazer o meu curso online de perfumaria Por lá temos aulas específicas De como guardar o perfume De como que é a melhor forma de conservar Se perfume tem data de validade Qual que é a diferença, né? De uma fragrância importada Com uma fragrância nacional Tem diferença? Não tem diferença, né? Como detectar notas Então é um curso bem completo A respeito de perfumaria Que eu tenho certeza que vocês aí Que me acompanham, né? Que estão assistindo esse vídeo Vai ser um curso que vocês vão amar fazer Deixo o link aí pra vocês Todo mês tem promoção Fiquem de olho Lá no meu Instagram também Tá sempre o link lá Vão lá conferir Que eu tenho certeza Que vocês vão amar, tá? E uma outra desvantagem também Eu considero essa também Vai Uma das últimas assim, né? É com relação ao custo, né gente? É desvantagem Quando principalmente Você coleciona fragrâncias É bem complicado Quando você se determina Que você vai montar Uma coleção de algo, né? Você quer ter tudo Que for lançado Relacionado àquilo, né? Existem pessoas Que colecionam Uma linha específica Por exemplo A Carolina Herrera Vou colecionar a Good Girl E Good Girl Simplesmente Tá sendo lançado atualmente Um meio que a cada mês Um a cada três, quatro meses Tá surgindo um novo Good Girl Inclusive de edição de colecionador Que às vezes muda só o frasco, né? E mesmo assim O pessoal que coleciona Quer ter aquele frasco Porque é uma edição de colecionador Não quer ficar de fora Então é complicado Porque o ramo da perfumaria É um ramo mais caro Não tem jeito As fragrâncias Elas têm um custo mais elevado mesmo Os contratipos, né? Surgiram Pra também trazer Um pouco mais de tranquilidade Em relação a isso Pra você poder usar a fragrância ali Que lembre Algum cheirinho que você goste Pagando um pouquinho menos, né? Então as E hoje as casas de perfumaria De contratipos Tem se especializado cada vez mais Tem feito cada vez Perfumes com mais qualidade Perfumes também autorais, né? As casas hoje Elas estão ali Também se arriscando A criar fragrâncias O que eu acho super legal E a nossa perfumaria nacional Que já é super conhecida Também não fica nada atrás, né, gente? A perfumaria nacional É a que domina o nosso país, né? Hoje os nossos consumidores Eles consomem Muito mais os perfumes nacionais Do que os importados Então nós temos fragrâncias De muita qualidade por aqui E que são fáceis também, né? De ser encontrados aí No nosso mercado Então é uma desvantagem também, né? Ter muitos perfumes Ser colecionador de perfumes Quando você precisa investir nisso, né? Porque não para de sair novidade Inclusive muitos de vocês Me perguntam isso Ai, mas por que? Que sai tanto lançamento? Por que tanto perfume? Porque realmente é o que acontece, né, gente? No mercado de consumo Se a gente for comparar aí Com roupas Com sapatos Tudo relacionado à moda, né? Beleza Itens de beleza Todas as marcas Funcionam da mesma maneira, né? As marcas lançam Batons específicos Para uma coleção Cores de sapatos Bolsas e roupas Para determinada estação do ano A perfumaria Funciona da mesma maneira, né? Não pode parar Afinal, nós consumidores A gente também adora Uma novidade, né? Então mesmo que você Seja apaixonado Por um perfume Que você queira usar Aquele perfume Para tudo Sempre vai ter uma fragrância Que vai te chamar a atenção Que você vai querer conhecer Que você vai querer testar Por quê? Porque é uma novidade, né? E é assim que funciona O mercado de consumo Então com a perfumaria Não é diferente E aí claro que não dá Para manter Todos os lançamentos Ali sendo vendidos No dia a dia Porque realmente É uma quantidade imensa Então as marcas Acabam tirando Alguns das prateleiras Para poder colocar outros, né? Muitos flunkers São lançados Para quem não sabe O que é flunker Os flunkers Eles são criados A partir Da criação De um perfume Que já existe, né? Como no caso dos Good Girl Mesmo, né? Lança-se lá O primeiro Good Girl Tradicional Depois vem o dourado Vem o prateado Vem o cor de rosa Vem o pink Enfim Então aí que vocês imaginam Como que é a indústria Da perfumaria Quando também lança Os seus flunkers Né, gente? Então acho que dá sim Para se virar Com pouquíssima quantidade De perfume Eu diria que você Ter um perfume Para o dia a dia É uma ótima opção Ter mais um perfume Ali que você considera Para noturno Para uma festa Para uma ocasião especial É bacana também Porque você quer ter Um perfume diferente Quando você vai Numa festa, né? E de repente Você ter também Uma fragrância ali Que seja até mesmo Um body splash Para você poder dormir Para você usar No pós-banho Para quando você Quer descansar Às vezes Quando eu Pelo menos Eu tenho isso, né? O perfume que Quando eu usava Perfume especificamente Para trabalho, né? Eu estava acostumada A usar aquele perfume No trabalho Não era esse perfume Que eu gostava de usar Quando eu estava em casa Porque me trazia, né? A memória olfativa A sensação de ambiente De trabalho, né? Então eu gostava De ter uma fragrância Para relaxar Então eu acho Que se você seguir Essa linha aí Dá para se virar Super bem Com poucos perfumes E também, claro Se você tem a preferência Por notas olfativas Ah, eu gosto de perfume doce Então você consegue Escolher os doces Tanto para trabalhar Quanto para ficar em casa Quanto para dormir Com certeza você vai encontrar De acordo com o seu gosto olfativo Perfumes que vão te atender Para todas essas ocasiões Ok? Então é isso, galera Isso foi mais um bate-papo Aqui para nós mesmo Com as desvantagens Em se ter muitos perfumes Os decantes também ajudam muito São formas que a gente tem aí De conhecer fragrâncias As amostras também De matar aquela curiosidade De um perfume que foi lançado Que você pode borrifar na pele Usar um pouquinho De repente você já fica contente Você não precisa investir no frasco Então isso é uma excelente dica também Poder testar as novidades Apenas para conhecer mesmo Para quem é amante de perfumaria aí Ok? Então é isso, galera Se você tiver mais dicas aí também Deixe aqui embaixo E se você tiver outras desvantagens Você que tem bastante perfumes Assim como eu Que outras desvantagens Você colocaria aqui nesse vídeo Adorei bater esse papo com vocês Conversamos mais aí nos comentários Vou me despedindo por aqui Até os próximos vídeos Beijinhos Tchau 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 Tchau